Olá, sou o Hugo Vasconcelos e vou ensinar vocês aí nesse vídeo como ganhar dinheiro trabalhando em casa, de forma simples e prática. Nós temos aqui um curso de design responsivo, onde você com menos de uma semana aprende a criar sites para serem aplicados em celulares, tablets, em computadores e você consegue desenvolver bem aí durante esse curso e com menos de uma semana já está criando aí o seu site. Uma média de preço de um site responsivo é de R$ 1.500 aí no mercado e o valor do curso já está com 70% de desconto é de R$ 65. Basta vocês clicarem aí no vídeo e ser redirecionado aí para o nosso site para poder adquirir esse e outros materiais aí de treinamento.